Fala moçada do canal, Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu quero falar do provável concurso da Prefeitura de Porto Seguro no estado da Bahia. Mas antes de começar o vídeo aqui, eu quero pedir a você aí que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like aí para incentivar o nosso canal a estar trazendo cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Eu venho falar aqui do novo concurso aí de Porto Seguro na Bahia, que foi anunciado aí com 280 vagas. Há uma previsão aí para que esse concurso venha a ser realizado, que o seu edital venha a ser lançado dentro de aproximadamente dois meses e meio a três meses. Tudo indica que no mês de junho aí o edital do concurso da Prefeitura de Porto Seguro será lançado. Vamos aqui dar uma lida aqui na matéria. Novo concurso de Porto Seguro Bahia é anunciado com 280 vagas. O novo concurso está confirmado e terá seu edital publicado em até três meses, com aproximadamente 280 vagas para três cargos específicos. Então serão aí, essas 280 vagas aí serão para três cargos aqui. O novo concurso está confirmado, né? Foi confirmado aí pelo secretário da Casa Civil, o senhor José Mar Siqueira, né? Ele que confirmou que será realizado esse concurso. Aqui está descrito aqui quais são os cargos que irão ser postos aí, que irá ser disponibilizados nesses concursos e a quantidade de vagas de cada um dos cargos. Temos aqui, guarda municipal, serão aqui 150 vagas. 150 vagas para guarda municipal em Porto Seguro. Haverá também 100 vagas para agente de trânsito. 100 vagas para agente de trânsito e mais 30 vagas aí para salva-vidas. 150, guarda municipal sem agente de trânsito e 30 para salva-vidas. Essa é a previsão. Na realidade, foi uma confirmação do secretário aqui. Então, diz aqui o seguinte. Conforme a lei, o agente de trânsito e o salva-vidas terão um ganho inicial aí de R$ 1.600,00. Esse é o salário inicial. Já aqui, o guarda municipal receberá R$ 1.773,00 por jornadas aí de 40 horas semanais. O que eu quero dizer aqui, eu já falo aí, já tem vídeos que eu falo sobre isso. É o seguinte. O salário aqui que eles colocam nos noticiários de editais é o salário base. Então, o que quer dizer? O agente de trânsito e o salva-vidas, eles irão receber como salário base R$ 1.600,00. Já o guarda municipal, como salário base, R$ 1.773,00. Porém, sabemos que tem aí, principalmente, o guarda municipal. Posso falar isso porque estou hoje na área, trabalho como guarda municipal. E sei que, além do salário base, temos aí algumas vantagens. Na realidade, não falamos vantagens. Temos alguns adicionais, como é a periculosidade, que é 30% do salário base, mais 30% do salário base. O adicional noturno, para aqueles que têm a disposição de trabalhar à noite, que é mais 25% do salário base. Já chegando aí ao total de 55% a mais. E temos também o risco de vida, que é 5% do salário base. Então, chega aí a tudo isso a 60%. Não sei se em Porto Seguro se paga aí o risco de vida, que é 5%. Porém, tenho a certeza de que o adicional noturno e a periculosidade é obrigatória, é obrigatoriedade. E uma cidade que não é Porto Seguro, com certeza paga. Eu procurei aqui, né, para me ver se eu achava aqui o plano de cargos e carreira aí da guarda municipal de Porto Seguro. Porém, não estou conseguindo abrir. Achei aqui, mas não estou conseguindo abrir no meu notebook. Não sei o que está acontecendo. Já tentei baixar aqui umas 3 vezes, mas não consigo. Eu consegui aqui baixar o estatuto da guarda aí de Porto Seguro, que gostei. Está interessante. E vou estar comentando daqui a pouquinho aqui nesse vídeo ainda, né. Vou estar comentando sobre o estatuto lá da guarda civil de Porto Seguro. Porém, quero dizer aqui em relação aos outros cargos. Agente de trânsito. O agente de trânsito, eu não sei se ele recebe a periculosidade. Não sei também se ele recebe algum tipo de adicional, mas deve, com certeza, deve receber. Já o Salva Vidas, eu acredito que receba a periculosidade. Porque é um serviço muito perigoso aí. E eu tenho quase que certeza que o Salva Vidas, ele deve receber, além da periculosidade, algum adicional aí. E o agente de trânsito também deve ter alguma coisa a mais. Não é só 1.600, não. Tem mais alguma coisa em cima do salário. Então, é um concurso, né, que está agradável. Esse concurso agora. E dizer a vocês também que, segundo o noticiário aqui, né. Há uma previsão que ocorra também, em breve, outro concurso. Né, aqui, deixa eu ver se eu, se eu acho aqui. É, só concluindo um pouquinho aqui. Falar mais um pouco aqui. Os requisitos, né, para a investidura, nesses cargos aqui, que vão ser disponibilizados logo nesse concurso que vai ter de imediato. Aqui, os requisitos, desses três cargos aqui em comum, será o nível médio completo. Porém, eu vou estar falando do Estatuto da Guarda Municipal e lá tem outros requisitos para a Guarda Municipal que eu vou estar falando. Mas, dando continuidade aqui, o secretário municipal da Casa Civil, José Mar Siqueira, explicou que o concurso irá preencher postos importantes na estrutura da segurança e ordenamento da cidade. Todos os aprovados precisarão passar por um treinamento específico e irão atuar em atividades que beneficiarão o cidadão nas praias, nas ruas e nos espaços públicos, afirmou o titular da pasta. Siqueira também destacou a inovação no cargo de salva-vidas, função que até então não existia na estrutura organizacional do município. O corpo de bombeiro não teria efetivo suficiente para a função. Por isso, faremos o concurso e iremos oferecer o treinamento com a corporação, completou. Então, aqui me chamou a atenção para o seguinte. Essa função, esse cargo de salva-vida não existia na estrutura do município de Porto Seguro. Foi criado agora e já está tendo esse concurso aí. Então, é o que me faz acreditar que não serão convocados só três estritas aqui que eles vão colocar no edital. Acredito que serão chamados número a mais. Já que não tem salva-vidas efetivos no município de Porto Seguro. E segundo aqui, pelo que eu entendi, o secretário falou que o corpo de bombeiro era quem dava essa assistência. Então, eu acredito que pelo tamanho do município de Porto Seguro que está hoje e pela demanda que o município tem em relação ao turismo, recebe muitos visitantes. Eu acredito que 30 salva-vidas para Porto Seguro é um número pequeno. Então, tudo indica que serão convocados mais de 30 salva-vidas para esse concurso aí. Além destas vagas, aqui eu já vou falar de um concurso também que está previsto para logo, não vão demorar muito. O que está aqui dizendo aqui? Além das vagas, outros dois cargos de nível superior devem ser preenchidos através de concurso público a ser realizado em breve. Serão nove vagas de fiscal do meio ambiente e dez para vigilância sanitária. Neste caso, o projeto de lei aguarda uma aprovação da Câmara Municipal. São áreas em que precisamos aumentar a fiscalização e melhorar ainda mais o serviço que está sendo prestado ao cidadão. Então, finalizou o secretário. Então, eles pensam em fazer um novo concurso também em breve para esses cargos aqui de nível superior. Só está dependendo aí de uma aprovação da Câmara de variadores. E ainda tem outra coisa aqui, né? Segundo o secretário, vão ser preenchidos também mais de 2.400 postos, né? Aí com uma seleção. Eles vão fazer um processo seletivo. Não sei se ainda esse ano, mas será feito um processo seletivo para preencher 2.400 cargos. E, posteriormente, acredito que o ano que vem já vai ter um novo concurso em Porto Seguro com aproximadamente 1.200 vagas, né? Para preencher algumas áreas de que está em carência no município. Lembrando aqui que teve um concurso em Porto Seguro, eu não me recordo se foi em 2019 ou se foi em 2020. Foi um pouco antes da pandemia. Eu acho que foi em 2019. Aconteceu um concurso em Porto Seguro. E foi um concurso meio polêmico, onde uma banca examinadora, acho que do Rio Grande do Sul, ou foi do Pará, do Paraná, veio fazer esse concurso com uma metodologia muito estranha. E esse concurso, ele teve, foi mais de 500 vagas imediatas e quase 2.000 vagas em caráter de reserva, né? E aí, o que aconteceu? Teve cargos que não foi preenchido totalmente o número de vagas, porque os candidatos que se inscreveram, menos de 30% conseguiram ser aprovados na prova objetiva. Foi uma prova meio complicada aí. Teve um cargo mesmo, se eu não me engano, foi o cargo de auxiliar de creche, onde tinha um número, eu acho que quase 300, não me lembro, não me recordo bem, mas foi quase 300 vagas, e é onde cerca de 30% das pessoas conseguiu ser aprovada. E ficou aí, né, uma falta aí de 70%, já que a maioria das pessoas não conseguiu aprovação no concurso. E logo após esse acontecido, o Ministério Público, eu me recordo que o Ministério Público recomendou que a Prefeitura fizesse um novo concurso para preencher as vagas restantes. Mas com o decorrer da pandemia, surgiu a pandemia, aí isso aí atrasou, não foi feito esse concurso. E passou a pandemia, aí veio a questão da política, que a Prefeita, que estava no cargo naquela época, ela saiu, ela não se reelegeu, eu não sei se não podia mais, eu sei que mudou de prefeito. E aí isso ficou esquecido, não houve mais o concurso. Aí com o novo prefeito agora, eu acho que ele fez um levantamento e viu que está precisando, eu acho que tem muitos contratados na Prefeitura de Porto Seguro, e a previsão é que venha ter um concurso o ano que vem, para preencher esses cargos aí de auxiliar de creche e outros cargos que estão em pendência. Mas antes disso, eu acho que vai haver um processo seletivo. Mas voltando ao concurso, que vai estar acontecendo em breve, dentro desses três meses, já vai estar saindo o edital aí. Nós já estamos aqui na busca, na pesquisa. Assim que sair o nome da banca organizadora, vamos estar fazendo um vídeo para estar passando para vocês aqui no canal. Qual será a banca que vai realizar esse concurso aí de Porto Seguro. Voltando agora ao cargo de guarda municipal, já que tem 150 vagas, e vai ser bastante procurado aí, né? Essa área, esse cargo aí de guarda municipal, com certeza, terá aí uma procura grande nesse concurso. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, eu dei uma olhada aqui no estatuto, dei uma olhada no estatuto da guarda municipal aí de Porto Seguro, uma olhada por cima, gostei, gostei do estatuto. Vou estar aqui vendo algumas coisas para vocês aqui. Esse estatuto é um estatuto novo, ele é de 2022, já que o estatuto, existiu um estatuto da guarda, da criação da guarda aí de Porto Seguro, mas estava muito defasado. Tinha muitos itens que tinham sido vetados. E aí a Câmara de Porto Seguro aprovou em 2022, em 2022 aprovou um novo estatuto. E eu vou estar aqui, né, mostrando a vocês aqui. Só um momento aqui. Aqui, logo no início. Artigo 3, né, capítulo 1 da guarda civil municipal de Porto Seguro. Artigo 3, a guarda civil municipal de Porto Seguro, GCMPS, vinculada e hierarquicamente ao gabinete do prefeito municipal, parágrafo 1º, a GCMPS, instituição civil, ó por aqui, ó, preste atenção. A GCMPS, instituição civil, de carácter policial, uniformizada e armada, nos termos da lei, com o regime especial de trabalho, fundamenta-se na hierarquia, disciplina e na cultura da responsabilidade organizada, como concede e fora na cidade de Porto Seguro, Estado da Bahia. Por que eu fiz questão aqui de falar aqui, né, dessa parte aqui? Porque muita gente, quando a gente fala aqui de concursos de guardas municipais de uma cidade do Porto Seguro, uma das primeiras, um dos primeiros questionamentos aqui é se a guarda do município, ela é armada. A guarda de Porto Seguro, quando eu estive em Porto Seguro já tem um tempozinho, ela ainda não era armada. Mas, com a criação dessa lei aqui, né, deixou aqui claro aqui no artigo 3, no parágrafo 1º aqui, de que a instituição civil, né, ela é uniformizada e armada. Então, acredito que a guarda hoje de Porto Seguro já esteja armada. Agora nós vamos aqui, pra outra parte aqui, né, que me chamou a atenção, que é na parte dos requisitos. Os requisitos aqui, pra que você possa ser um guarda municipal aí, pra que você possa assumir a vaga aí no município de Porto Seguro. Então, vem aqui, né. Seção 2 Da investidura, artigo 19 São requisitos básicos para a investidura no cargo público de guarda civil municipal. Primeiro, ser brasileiro nato ou naturalizado. Segundo, estar em gozo dos direitos políticos. Terceiro, não possuir antecedentes criminais comprovados pelos órgãos expedidores responsáveis, tais como Certidão negativa criminal da justiça estadual, incluindo juizados especiais criminais. B. Certidão negativa criminal da justiça eleitoral. C. Certidão negativa criminal da justiça federal. D. Certidão negativa criminal da justiça militar da União. Aí vem o quarto. Ter conduta compatível com a função de guarda civil municipal devidamente comprovada por meio de investigação social realizada por comissão especial, mediante regulamentação específica. Aí vem aqui, ver o quinto. Para o sexo masculino, tem que estar quitte com serviço militar. Sexto, ter no mínimo 18 anos completo. Aí vem sétimo, nível médio completo de escolaridade. Oitavo, possuir carteira nacional de habilitação para condução de veículos, no mínimo, nas categorias A e B. Então, aqui, né, já está claro aqui no Estatuto da Guarda. Para ser um guarda em Porto Seguro, você tem que ter a habilitação, né, você tem que possuir aqui, né, a habilitação nas categorias A e B. É o mínimo. Então, vem aqui, né, o nono. Ter aptidão física e mental para o exercício do cargo e não possuir limitações físicas incompatíveis para o exercício do cargo. Então, esses são os requisitos, né, que você deve possuir para a investidura no cargo aqui de Guarda Municipal em Porto Seguro. Aí, aqui, ainda temos mais, né, algumas coisas aqui que eu vou estar chamando a atenção aqui, né. A investidura no cargo da Guarda Civil Municipal da CIAR na terceira classe mediante habilitação nos exames intelectuais, físicos, médicos, toxicológicos e avaliação psicológica, bem como após a investigação social do habilitado. Ficando a nomeação condicionada à prévia aprovação em curso de formação específico para a Guarda Civil Municipal, constituído de quatro etapas assim dispostas. Então, são quatro etapas aí, né, que você deve seguir como avaliação. Você vai ser avaliado em quatro etapas, sendo ela aqui, a primeira, a prova objetiva e ou discursiva. Então, pode ser só a prova objetiva e pode ser também, além da prova objetiva, a prova discursiva, né, que é a redação. Vamos ficar no aguardo para ver aí se haverá ou não, mas eu acredito que não haverá a redação. Essa prova aqui, ela é de carácter eliminatório e classificatório. Segunda etapa, prova de aptidão física e mental de carácter eliminatória através de realização de teste físico, exame médico, toque psicológico, psicológico na forma prevista no edital. Então, né, como todos os concursos aí de Guardas Municipais já exigem aí o TAF, esse também vai exigir, né, é normal. Isso já é normal em todas as guardas. A terceira etapa é a investigação social de carácter eliminatório a qual condiciona a habilitação para o curso de formação da Guarda Civil Municipal. Então, haverá aqui uma investigação, né, uma investigação social. Ainda não são todas as guardas que fazem isso aqui, mas o Ponto Seguro vai fazer uma investigação social sobre o seu passado, o que você tem em dependência, se tem, então haverá. E a última, né, a última etapa é o curso de formação específico para a Guarda Civil Municipal, que é também de carácter eliminatório e classificatório. Então, você ainda vai fazer um curso e, nesse curso, você pode ser eliminado, né, você pode ser eliminado no curso. E aqui o que me chamou a atenção, né, desse curso aqui, para a gente ser mais breve, é que o cidadão aqui que for, ele for aprovado, né, todos os requisitos, ele for convocado para o curso, ele irá receber, durante o período ali do curso, uma bolsa de 50% do valor da remuneração que um guarda da terceira classe recebe. Então, ele já vai para o curso recebendo a metade do vencimento aí de um guarda de terceira classe. Então, está aqui, né, um concurso aqui na Bahia, cidade de Porto Seguro, se organizando para lançar o edital aí do concurso, com 280 vagas aí para três cargos aí específicos. Está na hora agora de você começar a se programar para estudar para esse concurso aí. Você que tem o desejo de entrar no serviço público, ó, uma grande oportunidade, chegou aí e vai estar sempre chegando. Então, você não espere, né, para se preparar, se prepare para esperar a oportunidade. Você espera a oportunidade chegar se preparando. Não deixe para quando a oportunidade vir aí você agir. Mas está aí, né, uma grande oportunidade. Quero já desejar aqui uma boa sorte às pessoas que têm o desejo de fazer esse concurso aí. Vá com fé que você vai conseguir. Pedir a quem não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o like, porque é muito importante aí para a gente, incentiva demais o like de vocês. No mais, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!